Cateter central de inserção periférica, conhecido como PIC. Geralmente no Brasil os enfermeiros estão instalando. Enfermeiros habilitados, tá? Profissionais e médicos também que forem habilitados também podem fazer. Mas em geral está sendo mais uma atividade que a enfermagem está fazendo, tá? Mas preste atenção. Cateter central de inserção periférica. Não é qualquer cateter, não é qualquer procedimento. Precisa de muito treino. E a questão é, você sabe os cuidados que precisa ter com cateter central de inserção periférica? É o mesmo cuidado de um cateter central? O que muda do central para o periférico por inserção e do periférico que é aquele curtinho mesmo? Bom, tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Aproveitando, se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Cara, se inscreva, faz login no seu e-mail aí. Inscreve aqui, dá essa força para a gente. Seja membro desse canal, se você ajuda esse canal a crescer. E siga a gente lá no Instagram. Muita coisa acontecendo e rolando diariamente lá. Vamos para o vídeo. Vamos lá. Cateter central de inserção periférica. Primeiramente, a gente precisa só compreender alguns conceitos teóricos, certo? Então, eu tenho dois braços, né? Eu posso inserir em qualquer um desses dois braços. Geralmente, na região da fossa cubital, tem via cefálica, basílica, enfim, tá? Vai depender de quem for fazer o procedimento. Bom, esse cateter, ele é cortado. Então, ele tem talvez um metro, um metro e vinte, né? Tem um tamanho aí, porque a gente tem diversos tamanhos de pacientes. De forma que ele é feito uma mensuração, pensa só, onde está o átrio direito, aonde vai ser inserido. Então, faz a mensuração e depois essa pontinha aqui, ela vai ser o quê, ó? Cortada, certo? Então, podem observar esses dois cateteres aqui, ó. Por incrível que pareça, eles são do mesmo tamanho, ó. Como se fosse o mesmo, quase... A diferença é bem pequena, tá? Mas ambos são cortados, não são cateteres originais, de tamanho original, certo? Bom, aqui vocês estão vendo dois lumens, são marcas diferentes, mas são dois lumens que tem aqui, tá? E quando a gente fala de lumens, tô até lendo aqui, não existe lúmen distal e proximal. Por quê? Porque se você corta a ponta, acabou, você não tem acesso proximal e distal. E o que dá pra gente ver aqui dentro, tá? É que tem uma separação no meio, ou seja, um lado e outro lado, tá? Ambos ali dentro vai dividir o espaço no meio, certo? Bom, isso aqui é inserido pelo enfermeiro. É a forma mais segura de fazer o cateter PIC, né? Utilizando aí um guia por imagem, né? Ultrassom, enfim. Colocou isso no paciente, né? Fez os testes, tá tudo certinho. O que eu tenho que pensar? Pensar nos cuidados. E qual é a indicação dele? A mesma indicação de um acesso central. Quais são as vantagens? Ele é muito mais vantajoso devido ao sítio de inserção. Um acesso central, o sítio de inserção é subclávia e jogular interna, ou lá embaixo, né? Na femoral. Um lugar que também é ruim, né? É bem propício à infecção. Um cateter central, não esse, né? Um cateter central, ele fica em torno de sete dias, ou mais um pouco aí, dependendo da situação, aí ele vai sendo avaliado, tá? Mas ele é um cateter de curta permanência. Esse cateter aqui, PIC, é um cateter de longa permanência. Éder, quando você fala de longa permanência, você fala de quantos dias, tá? A gente tá falando de meses, tá? Meses desde que a inserção esteja bonitinha, o paciente em nenhum momento apresenta sinais logísticos, nenhum tipo de reação que é propícia comum aparecer para pacientes que têm algum dispositivo invasivo. Beleza? Bom, o curativo. Se você for usar um filme transparente, vai seguir a mesma regra do acesso central. Um central com CHG, né? Então, você vai usar por sete dias, fazendo avaliação. Lembrando, é sempre importante usar filmes transparentes. Os filmes transparentes permitem você visualizar o sítio de inserção. Se o sítio de inserção apresentar dor, calor, rubor, hiperemia, esses sinais logísticos, opa, então a gente chegou no fim da utilização desse PIC naquele paciente, naquela região, tá? Outra coisa que pode acontecer é o entupimento, tá? Então, a gente precisa cuidar muito bem desse cateter. Ele é bem comprido, vocês estão vendo aqui. Justamente para a gente não perder o que é essencial, perder o cateter. Esse cateter, gente, a gente pode infundir qualquer coisa. Drogas vasoativas, nutrição parenteral total, né? Várias substâncias irritantes, né? A gente pode inserir. Não necessariamente precisa ser o acesso central. Ele é um acesso central. Só a inserção dele que acontece aqui na periferia. Então, cuidar da patência, né? Da permeabilidade desse cateter é uma responsabilidade nossa da enfermagem. Então, se você fez algum medicamento, tipo, como se fosse em bolos, você vai ter que lavar. E vamos pensar aqui, ó. 10 ml, você lava o suficiente, tá? Fez o medicamento? Lave. Fez o medicamento? Lave, tá? Então, até porque se você não lavar, parte desse medicamento ficou aqui dentro. Não é legal. O paciente finalizou uma dieta, não vai colocar nada após? Lave. Dieta, lipídios podem parar aqui dentro, tá? Sei lá, acabou o medicamento e você percebe que está voltando sangue, pare imediatamente ali, troca e lave, tá? O sangue aqui dentro vai coagular, vai entupir. Então, várias coisas a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa assistência, para evitar que esse cateter seja entupido, tá? Uma vez que ele for entupido, aí a gente perdeu o principal, o cateter, certo? Bom, Éder, entupiu. O que é que eu faço? Bom, existem várias técnicas utilizadas aí para fazer a desobstrução do cateter, tá? A primeira delas é a de sucção, né? Você vai colocar uma seringa de 10, evite usar a seringa de 1, 3 e 5, tá? Aqui a gente só fala de seringa de 10 ml, tá bom? Então, a gente vai colocar uma seringa de 10 e vai fazer a sucção, pressão negativa. Se vier, retira aquele coágulo, aquele que tinha ali, e depois você lava com solução fisiológica, tá? Ah, Éder, não consegui. Bom, existe uma técnica, aí você tem que conversar com o médico assistente para ver se nas condições clínicas daquele paciente, ou até mesmo você que é enfermeiro, você pode analisar as condições clínicas do paciente para saber se não corre risco de tentar fazer uma desobstrução com trombolítico, tá? Coloca uma quantidade de trombolítico, espera um tempo e depois aspira, tá? Porque se for coágulo, alguma coisa desse sentido, a gente consegue desobstruir, tá bom? Então, essa também é uma técnica, mas cuidado, não vai infundir o trombolítico no paciente, tá? Então, temos que saber fazer todos os cuidados que tem o cateter, tá? Bom, o manuseio. O manuseio, gente, dele é igual a quem manuseia uma seia central. Então, técnico de enfermagem pode manipular? Com certeza, tá? Com certeza. O técnico de enfermagem vai fazer o quê? Se essas extremidades fossem o acesso central, ele não faz a assistência, o cuidado, ele pode fazer o cuidado, a assistência da mesma forma que ele faria no acesso central, tá bom? E há muita diferença do acesso periférico. Acesso periférico, primeiro, ele é curto e vai ficar na periferia, ou seja, toda substância que você fizer naquele cateter vai passar pela V do paciente, certo? Então, tudo que você fizer aqui vai passar pelo cateter até chegar no átrio direito. Por isso que ele é um cateter central, só que de inserção periférica. O cateter central, aquele de curta permanência, de tamanho curto também, que é inserido aqui na subclávea, a ponta dele também está no átrio direito. Quando eu falo átrio direito, antes que você fala que é a veia cava superior, a veia cava superior e inferior, elas estão dentro do átrio direito. Então, é naquela porção lá que fica a ponta dos cateteres, ou seja, ali no átrio direito do paciente. Então, é importante ter conhecimento. Nós vamos usar muito isso aqui, eu acredito que de 2022, 2023, 2024 para cima. Por quê? Porque o índice de infecção de cateter de inserção periférica e cateter central, há uma discrepância muito interessante do ponto de vista onde a gente pode utilizar mais cateter central de inserção periférica do que só o cateter central, tá bom? Se você gostou de vídeos assim, se você quer que eu mostre como que faz um acesso por pique, coloca aqui nos comentários. Mas o vídeo tem que ser bom, hein? Você tem que colocar muitos likes aqui para a gente atingir e fazer esse vídeo para vocês.